Fala aí pessoal, tudo beleza? Em 2015 o Onix assumiu sua primeira posição de carro mais vendido do Brasil na sua categoria. Recentemente ele passou por uma reestilização, mas só agora nessa nova geração é que vemos a grande mudança do hatch que é praticamente outro carro. Ele é feito sobre a nova plataforma modular da Chevrolet chamada Gen, tendo nela mais tecnologia com pacote de preço bem mais baixo do que seus concorrentes. O hatch ganhou novas medidas e ficou 23 cm maior no seu comprimento em comparação com o modelo anterior que continua sendo chamado de Onix Joy. Ele vem com controle de tração, estabilidade, 6 airbags em todas as versões. O novo Onix hatch na versão Premier vem sempre com motor 1.0 turbo com 116 cv, 16,8 kg de torque com um câmbio automático de 6 marchas, com duplo comando variável, mas sem a injeção direta. E os dois modelos, tanto o Onix hatch como o sedã, já tiveram recall após aqueles grandes casos, os polêmicos casos de incêndio. Então já tiveram recall tanto o hatch como o sedã. O hatch tem alguma diferença em comparação em relação ao Onix Plus. A direção e suspensão receberam calibrações mais específicas, a direção elétrica 5% mais firme e os amortecedores ficaram mais rígidos, deixando o comportamento do hatch mais dinâmico, além do entre-eixo 5 cm mais curto em relação ao sedã. Isso aumenta a agilidade do carro em desvios e curvas, tornando o carro bem mais esperto. Já no seu porta-malas ele tem 275 litros, apesar que é menor do que o modelo anterior, mas o espaço do porta-malas ficou bem mais aproveitável. O pacote de equipamento do Onix Premier Topo de Linha é basicamente completo, incluindo o carregador de celular por indução, sistema multimídia com internet 4G a bordo, partida por botão, abertura do porta-malas com chave presencial, ar-condicionado automático, detector de ponto cego e assistente de estacionamento semi-autônomo. E outros itens que o destacam na sua categoria. As rodas são de alumínio de aro 16 com disco ventilado na frente e o tambor atrás com ABS e ABD. As suas dimensões são 4,16 m de comprimento, 1,74 m de largura e 2,55 m de entre-eixos. Bom pessoal, isso aqui é o novo Onix hatch 2020, as nossas primeiras impressões. Se você chegou até aqui, deixa aí o seu like e até o próximo vídeo. Abraço! Tchau! 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 Tchau!